Já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, o assunto agora é Rei da Selva na tela do programa da comunidade. Você que nos acompanha aí do outro lado vai conhecer mais dois lutadores com exclusividade aqui no Agora. Solta aquela vinheta aí, Cristiano Loureiro. Rei da Selva, com o Part 4. O Ricardinho ainda com a contribuição dele aí, olha, Ricardinho, tem luta que o caboclo gosta de ouvir esse sinal aí, que ele diz, rapaz, não acaba mais essa luta, é, quando ele escuta é um alívio. Pra outro já é uma sensação melhor, viu, principalmente quando se dá bem. Nós vamos conhecer mais dois lutadores, quem está aqui no estúdio do programa agora é o Wilson Cirilo, um dos lutadores, participa pela primeira vez, Wilson, do Rei da Selva. Sim, senhor, é a primeira vez que eu venho, não só a Manaus, já vim várias vezes, mas é a primeira vez que eu estou participando do Rei da Selva. Bacana, você vem de Tefé, não é isso? Isso, venho do interior, lá de Tefé, representando a Academia Mascarinhas Team Tefé. Bacana, olha, você que está nos acompanhando aí em Tefé, canal 28, obrigado pela sua audiência. O Wilson está aqui e a gente vai acompanhar agora, meu amigo. Pri, eu pediria até que você fosse um pouquinho pra trás, pra quem está em casa, observar aqui a tela do programa agora. E juntos, eu, você, o Wilson, e você que está em Tefé no canal 28, acompanhar um pouco do perfil desse lutador que vem pra Manaus representando Tefé, cidade de polo e com interesse, mas interesse na vitória nessa edição de número 4 do Rei da Selva. Vamos acompanhar na tela juntos? Eu só tenho a dizer que nenhuma luta minha é igual. Não vou falar que eu vou finalizar, não vou dizer que eu vou nocautear, até porque conheço um pouco da vida do atleta do meu comente, sei que ele é um cara bastante duro, respeito ele, então, de qualquer forma, eu gostaria de sair vitorioso. E estou treinando pra isso, tanto quanto eu. Vai ser bastante dura, até porque nenhum de nós dois vai querer perder. Primeira vez que eu estou lutando, participando agora desse evento do Rei da Selva, já lutei vários aqui, mas veio na mente que algum dia eu iria ter que lutar um evento, né, do Summit, né. Aí o que eu estou vendo, primeiramente, que primeiro que ele, bastante foi, bastante apreciou e humilde, principalmente agradeço ao senhor Diogo Dutra, pela oportunidade que ele está nos dando, não só para mim, mas para vários ativantes. Para o meu oponente, não tenho nada a declarar. Mano, a gente veio de Tefé, né, viajamos dois dias de barco para chegar aqui, e a gente estava fazendo uma preparação forte lá, com o pessoal lá da Academia Mascarenha de Tefé. A gente veio para cá, para a matriz aqui do mestre Julicaba, com o professor Cristiano, para engrenar mais aí os treinos dele. Aí dá um sprint final aí, muita preparação física, muita proteção. Tudo bem. Wilson, eu fiquei aqui nessa duta. Como é que é o nível de treinamento em Tefé para o que você encontrou nesse intercâmbio aqui com o nível do treinamento aqui em Manaus? É um pouco diferente. Lá é intenso, mas até muito mais intenso. Eu imagino que você, como lutador, deve ter uma outra profissão aí para segurar a onda, né. Tenho, tenho. O que você faz lá em Tefé? Eu sou, tipo, é... Às vezes eu fico numa outra academia lá de musculação, como recepcionista. É, recepcionista de academia, meu companheiro. Tem que dar o jeito lá, né. Por enquanto a luta ainda não sustenta, mas olha, eu vou te falar uma coisa. O Rei da Selva é uma vitrine e tanto, e eu já vi lutadores passar por aqui e mudar um pouco de vida depois que tem uma vitória. Eu vi que você não quis falar muito do seu oponente. Por que essa postura? Por que adotar essa postura? É devido, primeiramente, a humildade em primeiro lugar. Aí o resto a gente vai levando. Mas fala aqui só para mim, para quem está em casa. Qual é a estratégia para vencer essa luta aí? Sem falar do oponente. A estratégia é chegar lá e fazer o meu trabalho. É. Eu vi que a academia, a especialidade da academia é o jiu-jitsu. Como é que a sua estratégia está traçada com base no jiu-jitsu? Ou você vai trazer também para a trocação, está treinando isso com base mais no Muay Thai, na rapidez dos gols? É, realmente estou treinando um pouco de tudo. Sempre forte. Rapaz, você não fala muito não, companheiro. Eu espero que você lute bastante, porque o seu oponente está aqui do outro lado. Vou conversar com ele agora. Obrigado, Wilson. Seja bem-vindo aqui no programa da Comunidade Bacana. Torço por você também. Vem comigo, Carlinhos. Vem comigo aqui. Já estamos recebendo outro lutador. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é seu nome? Marcelino Cavalcanti. Marcelino Cavalcanti. Marcelino, como é que está a expectativa para essa grande luta? Você viu que o seu companheiro ali não é muito de falar, rapaz. Bom, eu também sou meio calado, mas a expectativa está boa. Estou treinando forte para isso. E é chegar lá e fazer o trabalho, bem feito. É, está treinando muito, Marcelino. Exatamente. Então eu quero ver agora se realmente você está treinando. É aqui na tela, junto com você que nos assiste. Aí do outro lado em casa, perfil do Marcelino, no programa da Comunidade. Meu nome é Marcelino Cavalcanti. Sou representante do CT Bruno Silva. A preparação está a mil. Está a mil por hora. De manhã à tarde à noite. No meio dos dias de folga. No outro dia eu trabalho e não tem como mais. No dia de folga está sendo a mil. O cara, como ele é strike, ele vai querer vir para a trocação de banca. E eu vou tentar me esquivar para botar ele para baixo, que é o meu foco. Bom, Silvio, eu estou aqui preparado porque eu estou aqui treinando a mil. A preparação está a mil. E é isso aí. Eu vou te pegar para finalizar. O Dalun, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores lutadores de luta livre do estado do Amazonas. Ele já vem aí mais de 15 anos provando isso. A maior prova disso tudo é a hegemonia dele aí, mantendo aí durante dez campeonatos amazonenses. Nove, dez vezes campeões amagamente, então isso não é para qualquer um. Muito bom, Marcelino. Sabe o que eu notei? Que você está treinando tanto que até na hora de você dar a entrevista ali, você já vai na esquiva, né? Exatamente. Rapaz, olha o negócio sério, cara. Como se fosse o oponente, já. Muito bem. Eu fico imaginando, é a primeira vez no Rei da Selva? Primeira vez no Rei da Selva. Me diz uma coisa, qual que é a sua percepção desse evento de lutas? Bom, é que ele tem uma mídia muito grande, né? E te expõe demais para o lado bom, né? Você pode, por exemplo, se mostrar mais, mostrar o seu trabalho para os empresários e tal, para os patrocinadores. E já tem gente aí interessada em bancar um lutador, rapaz? Toma atrás aí. Oh, muito bem. Toma atrás aí. A gente observa, acabei de falar ali com o seu adversário, existe um respeito muito grande entre os lutadores. E eu acho isso bacana, porque vocês também são colegas de trabalho, né? Chega ali na hora mesmo, no ortógono, é a hora de mostrar o trabalho de vocês e que vença o melhor. Mas esse respeito eu acredito que é fundamental nos bastidores. Agora eu vi que tem uma diferença de altura entre os dois. O peso, isso tudo é sistematizado, mas a altura atrapalha ou não? Bom, atrapalha que é mais baixo. Então você tem um ponto negativo aí, né? Isso, exatamente. Para vencer. E como é que você vence isso? Qual é a estratégia? É, me cortando e botando para baixo, que é o forte. Então trabalhar bastante o solo, tentar finalizar é o meu forte. Muito bem, bacana. O que que te trouxe para o MMA? Diz aí. Bom, desde quando eu comecei a treinar, já existia o MMA, que era o antigo Vale Tudo. E eu sempre quis participar. Bacana. Esse é o Marcelino Cavalcanti, mais um atleta que você conhece aqui com exclusividade na tela do programa. Agora, vem comigo aqui, Carninho. Fica aí, Marcelino. Já, já a gente vai conversar de novo. Jogo Dutra, nem no feriado, né, meu companheiro? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Jogo Dutra, nem no feriado, né, amor? A gente está aqui novamente, entendeu? Divulgando o evento. Estão fazendo esses dois lutadores aí, que vão estar lá no dia 29, na quadra da Aparecida, para poder fazer o melhor, né? Para poder dar um show para o público, que vai comparecer lá no dia 29, para que eles possam também, né, demonstrar todo esse treinamento deles dentro do queijo. São dois atletas, eles são muito bem preparados também. O Marcelino, ele é um grande representante da luta liga esportiva de Manaus. Ele é um atleta já renomado na sua arte marcial. Assim como o Wilson Cirilo também, que além do ser do jiu-jitsu, também treina muita trocação, né? Também é uma equipe bem renomada, que é a Mascarenha Team. Então, ou seja, essa luta aí tem tudo para acontecer, entendeu? Ou seja, é sem favoritos. Vou te dizer que desse cara de hoje eu gostei muito, principalmente, que a gente observa o Rei da Selva, como já começa a estender as suas ramificações para o interior do Estado. E aí a gente vê um atleta, revelação de ter fé, chegar aqui na capital, junto com outro atleta que é estreante no Rei da Selva, já preparando uma luta que eu acredito que deverá ser muito boa. É, com certeza, não tenho dúvida disso. Inclusive, o Rei da Selva, ele sempre abriu espaço para o interior. Então, não seria diferente de dar essa oportunidade para um atleta que já vinha crescendo dentro do MMA no Amazonas, principalmente no interior. Ou seja, o Wilson de Tefé é um representante da cidade e vem aqui para tentar ser o Rei da Selva. Literalmente, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente está repetindo isso aqui ao longo dos dias, porque o pessoal sabe que é lá na quadra da Aparecida. Mas, meu amigo, não se preocupe, porque o estacionamento já está preparado para você. Você não vai ter problema para estacionar, não. Aliás, vai ter espaço mesmo para todo mundo. Os ingressos são limitados, tem que correr, né? Exatamente. Os ingressos são limitados. Inclusive, estão sendo vendidos na Asia Fashion, na Amazonas Shopping. Também está sendo vendido na Amazonas Sport, na Constantino Nery. E, como você falou, realmente eu espero, pelas vendas antecipadas, a gente começa a ter uma ideia de como está sendo o evento, a divulgação, como é que vai ser a ideia de público, e eu estou me surpreendendo. Ou seja, quem não correr pode ficar de fora mesmo. Meu amigo, nós já estamos na reta final, garanta seu ingresso. Meu amigo, fique atento, porque é uma batalha bonita. É um esporte bacana que tem ganhado muito espaço aqui no nosso estado, e que se você não abrir o olho vai ficar sem ingresso mesmo. Eu vou dar uma ajudinha na reta final aqui, viu? Você não vai escapar de preparar uns ingressos aqui para o meu telespectador, não. Mas é só na reta final, para você não ficar mal acostumado aí do outro lado. Legal, legal. Tranquilo, Amaral. Outra coisa também, vale lembrar o pessoal, que a quadra desaparecida hoje, ela já abriga os eventos de MMA, principalmente o Rei da Selva. Ela é uma quadra que é climatizada, ela tem estrutura adequada, entendeu? Nós temos camarotes, inclusive, os camarotes são superiores, é uma ótima visibilidade. E também vamos ter um estacionamento para em torno de 500 carros na frente, que nós já alugamos o galpão lá. Então, quem for, vai ter uma comodidade. E não vai se arrepender. O Rei da Selva é um verdadeiro show de MMA. Muito obrigado, Diogo Dutra, por mais uma vez estar aqui comigo no programa agora, participando, trazendo essas informações... Eu que agradeço. ...sobre esse grande evento de lutas que a TV em Tempo assina embaixo. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente, porque eu gosto de ver essa tela, viu, diretor? E é essa artezinha aí. Vou convidar o Wilson Cirilo para vir para esse lado aqui, Wilson, para fazer a tradicional encarada entre os lutadores. O Wilson já chega aqui junto comigo, fica aqui junto com o outro lutador. E a encarada, vocês ficam aí, que eu fico com o Diogo por aqui, pelo outro lado, já, diretor. Pode, pode... Eu vou posicionar vocês para ficar bem bonito aqui a tela, viu, Carlinhos? Era para ser aquela outra câmera ali, né, Carlinhos? Vem um pouquinho para cá, meu amigão. Então, pronto, você que está em casa aí, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Essa é a tradicional encarada, a gente faz assim no programa ao vivo. É o respeito dos lutadores em mais um card direto da TV em Tempo para você acompanhar os atletas que estão aqui se encontrando em mais uma apresentação do Rei da Selva Combat nº 4. Eles aparecem na tela para você, o Wilson Cirilo e Marcelino dos Santos. Tchau, tchau.